O Brasil é um dos países com maior biodiversidade do planeta. Algumas regiões abrigam, sozinhas, mais espécies de animais e plantas do que o continente europeu inteiro. Mas por quê? Para tentar explicar esse fato, pesquisadores estão juntando as peças da história evolutiva dos biomas brasileiros, principalmente da Amazônia, e chegando a novas descobertas. A história geológica da Amazônia influencia toda a movimentação das espécies ao longo do tempo na região. Como as espécies percebem o ambiente e como elas se movimentam sobre ele vai influenciar em como as populações ficam isoladas ou entram em contato. E esse isolamento ou contato é o que leva, finalmente, à diversificação e à formação da diversidade. O isolamento geográfico de populações de animais e plantas atua como um gerador de novas espécies por causa do acúmulo de mudanças genéticas aleatórias, as mutações. Durante muitos anos, pesquisadores entendiam que os gigantescos rios amazônicos, alguns chegando a 20 quilômetros de margem a margem, eram os responsáveis pelo surgimento de novas espécies no bioma, por servirem como barreiras naturais para animais e plantas. No entanto, estudos recentes apontam que não é apenas a largura dos rios que favorece o isolamento de populações, mas também suas margens alagáveis, os igapós e as várzeas. Elas são formadas por sedimentos trazidos pelo próprio rio, areia e lama, basicamente. Então, tem alguns trechos do vale do rio que são mais suscetíveis à acumulação de sedimentos. Então, eles vão construir várzeas. Tem outros trechos em que a velocidade da água do rio impede a acumulação das areias e lamas naquele local. Essa é uma condição em que as várzeas vão começar a encolher, a diminuir em área. Essa expansão e retração das várzeas, ela torna-se importante numa escala de milhares, dezenas de milhares de anos. Em períodos em que as extensões de várzea foram maiores do que são hoje, as populações de terra firme ficaram isoladas. Já em períodos em que o rio carregou mais sedimentos e erodiu as margens alagáveis, ele pode ter deixado de ser barreira para algumas populações de terra firme, mas isolou populações das espécies adaptadas à várzea. Ciclos climáticos que levam a aumento ou diminuição da quantidade de sedimentos carregados pelos rios influenciam a disponibilidade desses hábitos alagados. E a disponibilidade desses hábitos alagados, por sua vez, influencia a distribuição das espécies associadas a eles. A configuração atual das várzeas e igapós na Amazônia parece ser uma configuração que se formou muito recentemente, nos últimos 11, 12 mil anos. O que a gente vê quando a gente estuda a diversidade genética dessas espécies de várzea e igapó é que elas ainda refletem uma paisagem passada, em que talvez as várzeas e os igapós, no passado recente, tenham sido menos conectados do que são hoje. Esses movimentos de expansão e retração de várzeas e igapós criam barreiras naturais que se sucedem e se intercalam, fazendo as populações se isolarem e se encontrarem incontáveis vezes. E é justamente essa história evolutiva que faz da Amazônia uma grande geradora de novas espécies de animais e plantas e ajuda a explicar o surgimento de tamanha biodiversidade na região. A gente ainda conhece muito pouco da diversidade amazônica. As aves que a gente conhece um pouco melhor mostram que a diversidade amazônica é muito complexa. Então, as espécies de aves que hoje habitam a Amazônia têm diferentes relações com diferentes partes do neotrópico, da América do Sul e Central principalmente. E certamente houve ao longo da história várias trocas de espécies em diferentes momentos em que as conexões entre esses ambientes eram mais fortes ou menos fortes. E a influência é mútua e muito forte. Então, a Amazônia, por ser uma área muito grande, certamente influenciou grandemente a diversidade, por exemplo, na floresta atlântica, nos momentos em que as duas tiveram mais contato ao longo da história. Mas o oposto também é verdadeiro. E a Amazônia também hoje deve parte da sua grande diversidade às espécies que vieram de outros lugares e são importantes hoje para essa diversidade absurda, muito grande que existe hoje na Amazônia.